E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui, mano, no canal do AutoHort. É o seguinte, rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês, mano, tudo que eu comprei essa semana no Mercado Livre. É, eu quero expostar, só que comprado pra eu pegar o dinheirinho. Gente, é o seguinte, eu vou gravar esse vídeo pra vocês porque o que eu tive de ideia? Eu comprei várias coisas no Mercado Livre que eu ia gravando, tá ligado? Só que vocês aí de casa vão escolher o que eu vou gravar. Cada coisa aqui é um vídeo diferente, tá ligado? Mano, por exemplo... Você comprou várias coisas e vai deixar a galera escrever o título, a ideia e se você vai fazer. Isso. Ah, tá. Tipo, por primeiro, tá ligado? É. É. O que vai acontecer? Aqui tem vários vídeos. Mano, tem uma ca... Sai da aí, fi. Mano, olha o tamanho dessa caixona aqui, rapaziada. Mano, tem um bagulho muito massa aqui dentro. É rosa, tá escrito rosa. Mano, e vocês vão falar, ah, Léo, eu quero esse vídeo aqui por primeiro. Então grava ele. Ah, tem uma trollagem que eu vou gravar com uma pessoa aqui. Mano, vocês vão falar pra postar primeiro, tá ligado? Essa é a ideia desse vídeo. É o seguinte. Rapaziadinha, então, tá todo mundo aqui. Vou falar pra vocês, mano, me ajudar a escolher. Porque o vídeo já abriu no caixa. Eu sei. Eu sei o que tem. Eu quero só que vocês me ajudem. Então, escolher a ordem do vídeo. É isso. E eu vou falar qual é as coisas aqui. Vai lá. Mano, olha o tanto de gente que tá abriu nas caixas. Gente do céu. Já pode abrir? Pode. Tiago, esse é muito massa. É pra você. É pra você. É pra mim? Juro. Juro. Mano, ó, juro. Esse é muito massa. Esse vídeo, mano. Já tá feito esse vídeo. Eu já. Não, mano, é muito massa. Essa Barbie, ela... É uma boa. Eu vou dar pra pérola. Na verdade, o cara solta essa Barbie e cai direto na churrasqueira, mano. Juro, é essa aqui, ó. Eu juro. Gente, depois eu vou explicar os afins disso. Eu vou abrir uma também. Ah, tá abrindo, Tiago. Não, ele falou pra eu abrir. Aí, Tiago. Chegou. Chegou. Chegou a minha cara. Chegou a minha dinossauro. É, é, tô certinho. Que boa ainda, mano. É esse dinossauro boa, Tiago. Caralho, eu juro. Olha isso, mano. Tá vendo, Tiago? É, eu gostei. Esse negócio é muito legal. É pra mim, esse aí. Nunca tinha visto isso. Vamos ver. É uma bola elétrica, rapaziada. Que você coloca a mão e ela, tipo, sai vários, vários choques na mão. Não, esse aqui é só abrir na caixa. Não é que você... Esse aqui é... É a caixa da caixa? É, não. Eles não escolheram os vídeos ainda. Esse aqui, Tiago. Legal, hein? Mano, comprei um aviãozinho. Gente, voa de verdade. Ah, minha filha. Juro, ó. Juro, ó. Eu só não vou abrir eles agora, rapaziada. Isso aqui, isso aqui. Vai abrir as caixas e depois as caixas. Entendeu? Ó, Tiago, tá gostando. O que? Não, não. É que é um dinossauro com ele. É o enche ainda, né? Não, é. Mas voa? Ele voa com sensor. É presente pra nós? Ele pode abrir? É, se eu comprei pra você, é pra você. É porque isso aqui é tudo que eu comprei no Mercado Lino essa semana. Egoísta. É, eu não sei o que eu comprei pra você. Pode. Ah, é presente que você usou também? Não, é vídeos. É vídeos aleatórios. É vídeos aleatórios que eu comprei. Só que eu fiquei tão curioso pra saber o que eu comprei que eu tô gravando esse vídeo. Caralho, você tá no editor, hein? Cadê ele? Você não usou arma, hein? O Thiago já tocou, Thiago, onde cada vez é ele? Vamos aí, Thiago. Thiago, Thiago, eu vou chegar aí. Esse aqui é muito importante, Thiago. O legal é abrir as caixas, Thiago. Thiago, cadê aí, Thiago? Eu sou a pessoa em mim, eu sou a pessoa em mim. Não, Thiago, não. Não, esse aqui é muito importante, rapaziada. Eu gastei mais de mil reais nessa caixa, não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é brincadeira, eu juro. Thiago, na hora que você ver... Não. Thiago, na hora que você ver, você vai querer muito. Mas é pra mim. Eu acho que isso aqui é pra você, Thiago. É pra você. É só pra mim aí, ó. Nossa, Thiago, você é muito bonzinho. Vai, vai. Tá bom. Sai, eu acontei! Mano, eu paguei mil reais nesse caixa. É mil longa, é mil longa. Eu juro, juro, juro. Nossa, esse é o mais legal que eu tenho. Esse aqui é o que voa de verdade. Esse porra. Eu comprei aquele ali, gente, ó. Mostra ali, pega ali. Ai, você tem uma hélice sobrando, você vai me dar. Ah, no rosto. Ai, eu tirei um bom com o meu. Ó, eu comprei esse aqui pra testar, gente, que ele é um... Mais baratinho, tipo, eu paguei 300 reais. Mas sai, eu ganhei dois canais. É, e esse aqui é um de quatro canais e eu paguei mil e tantos reais, não é, Thiago? Juro. Essa noite eu gastei brincando 3 mil reais na cabeça. Essa caixa aqui veio uns adesivos, eu acho. Mano, esse aí é uma trollagem. Não mostra. Não gosta. Essa aqui, gente, ó. Eu vou aproveitar que o Renato não tá aqui. Eu comprei vários adesivos pra colar na Ferrari. Juro, juro de verdade. Vai ser muito massa. Eu comprei muitos adesivos aqui. Sabe o que eu fiz com o seu Golf GTI? Eu lembro. Coloca também, Tito. Mano, vai ficar a Ferrari desse jeito. Você é um novo coronavírus. É, mano. Tá ligado, é um envelope. Então, esse aqui, ó. Não vai colar pra ninguém. Ah, deixa eu abrir esse aqui. Qual que você quer abrir? Não, esse. Deixa eu abrir, por favor. Mano, você tá gostando desse vídeo? O que que é? Nossa, que desastre. Esse aqui é pra mim. Esse aqui é pra mim. Ah, aquele robôzinho. Porque no dia que a gente fizer o vídeo ativante, eu quero voar ele. É uma bolinha de espera que venha. Léo, esse aqui é pra mim. Esse aqui também é pra mim. Nossa, esse aqui é pra mim? Por quê? Ah, esse é muito próprio. Mas eu comprei muito pra mim. Tá vendo como eu gastei R$3.000? Só mostrar um spoiler. Não, só abrir só um pouquinho. Ó, aqui, ó. Eu tô, eu tô filmando a... Mano. Não, não tá bom. Não mostro ele não. Não, mostra, mostra, mostra. Gente, isso aqui... Não, ó, nem mostra. Mano, esse carrinho é incrível. Nem mostra muito. Ah, não mostra muito, não. Tinha, guarda. De comer não tem nada? De comer não. Para, guarda esse carrinho. Guarda, eu não tô mostrando. Guarda, eu não tô mostrando, não. Os vídeos do Gui, do Renan, é tudo pra mim. Guarda, guarda. Gente, esse daí, mano. Tá tudo pra mim, nada pra você. Léo, dá pra você, tá? Tá, para de mostrar o carrico. Mano, esse carrinho eu paguei caro, gente. Comprei. Pode, pode. Não. Aham. Vai, 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 vai. Não cabe você não, Léo. Não, cabe sim, gente. Olha isso. Ah, banheira? Não, é pra mim. Ah, é pra mim. É pra mim. Não, não é. É um carrinho de rolimã. Ele anda sozinho. Ah, eu entendi. A bundinha vem aqui, eu entendi. Aí você vai mexendo e vai andando. Eu descei o motor. Ah, mas não vem nem montado o negócio? Léo, isso aí lá na botânica. Meu amigo, vai descer. É um carrinho de rolimã que tem volante, tá ligado? Mano, é muito má... Já que tá abrindo, eu não consegui abrir uma caixa. Mas você tá filmando, filma aí que não vai abrindo. Hum. Não tem graça. Deixa eu ver. Vai. Deixa eu ver. Tem Wi-Fi, gente. É outro carrinho, mano. Outro quadro de olho. Só funciona na água. Esse aqui você não pode ver. Você fica de boa, você não pode ver tudo. Você não pode ver tudo as coisas. Exame, como que é? Não, não. Olha, isso aqui você... Tico, olha. Isso aqui... James, vem cá, James! Mano, isso aqui ele não pode ver. Mano, eu vou tirar Wi-Fi. Pô. Eu vou colocar isso aqui no Largo. Ai, céu! Não! Eles estão brincando. Não, 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 não. Pera aí, bonita, pera aí. Não, você jogou a minha bolinha? Tá funcionando. Tiago, eu abri aqui, viado. Ela já saiu do ano, viado. Oi, Tiago. Não, não. Tem dois fintinhos adesivos. Dois do Renato. Não, 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 não. Uuuuuh! Ai, velho! Vamos, 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 vamos. Pode fazer o que eu vou fazer, gente. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai, vai. Vai com você, viu? Vambora! Quando você combina um dinossauro, você me dá. Eu só quero que você chame eu mandar isso aqui, Leo. Bota aqui pro C aqui, pro C, mano! Não, não, não tem nada pro C. Ele fez tudo pra mim. E tornei pra mim. Eu cobrei pra mim. Obrigado, Leo. Você é foda, Viado. Você é foda, Viado. Você é foda, Viado. Vamos, 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 vamos. Olha! Que legal! Olha o seu pombo de ouro! Põe embora. Não, vai lá fora. Vai, caralho. Ai, que legal! Não, parou. Por quê? Do nada. Não, 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 não. Tá voando ao contrário? Olha, Renato! Gravidade de 50, cara. Como que desliga? Como que desliga? Sim, tá bom. Tá como é que desliga? Quebrando ele. Olha ele mesmo. Você bate ele assim, ó. Ué, ele tinha um botãozinho que ficava parado aqui, meu botãozinho tá rodando. Vai que é bom. Coloca ele fora do cabelo. Aí, foi. Ó, se esse vídeo aqui, vocês acharam que foi legal, eu gravo até mais ele. Mas, sinceramente, eu preferia ter abrido quietinho, né? Porque as minhas coisas, parece que tá tudo perdido agora as minhas coisas. Eu vou montar pra vocês isso aqui. Eu vou montar pra vocês aqui. Agora eu vou montar ela pra vocês, porque eu achei tão legal. Você vai montar pra mim mesmo? Tá ali embaixo, que eu acho. Tá aí que eu vou montar pra você, né? Aqui, ó. Banheiro. Vamos, galera. Léo, que brilho? Três cortes. Ah, que brilho. Vai, foi. Só quero montar. Tá muito legal esse negócio aí. Oxi. Gosta aí desse negócio, rapaziada. Eu comprei várias coisas. Tipo isso aqui, ó. Funciona da mesma forma, tá ligado? Eu comprei o... Tipo um dinossaurinho. Comprei também um helicóptero, que ele é a base, tipo, da mão, assim, tá ligado? Eu comprei também isso aqui, ó. Que é um globo de eletricidade. Isso aqui eu vou gravar vídeo de cada coisa, tá rapaziada? Eu não vou mostrar tudo aqui pra vocês. Que aí eu quero que vocês deixem nos comentários aí e falem, Léo, pega esse globo, coloca na luz. Aí é onde você coloca a mão e vai a eletricidade na mão, tá ligado? Tipo... Bobina de Tesla. É. É. Bobina de Tesla. Eu comprei também, igual vocês viram, ó. Que o Gui já pegou duas. É... Linha de pipa pra... Pra gente já soltar... Ô Gui! Ô Gui, aqui não chegou ainda, mas eu já comprei pipa, linha e rabiola pronta. Não dá pra andar. Por que? A gente já me quebrei. Vem... Não, você não tocava a mão na brinquedona, assim dá, ó. É por isso que dá, ó. É por isso que dá, ó. É por isso que dá. É por isso que dá pra andar. É por isso que dá um pouquinho antes. É, nós se invitaram o Léo... Esse vídeo é eu comprando e meus amigos brincando. O Léo é aquela criança assim que... Que é doido da rola. Parece ser uma criança que anda. É, é essa a ligação. É eu brincando. Então vai, Moquinha. Então vai. Vamos brincar, então. Deu boa? Ele não vira? Aí. Ô Gui! Não dá pra entender esse carrinho, não. Ele anda, pai. Ah, foi! Foi! Ele é sozinho, Guiado. Não é nervoso. Ô Gui, ô Gui. Ele anda, Gui. Ele anda, Gui. Ele anda sozinho. Nossa, que legal. Aí o braço tem que ser fortinho, ó. Rapaz, eu esqueci... Sabe o que eu queria fazer com isso aqui? Deve ser lá em cima. Nossa. Sabe o que é pobre? É, tipo isso. Mas será que vai se matar? Não tem freio? Eu comprei isso aqui pra ver se a gente... Olha quem é boa, mano. Olha lá, virilha. Não tem freio, parece? Vai lá, olha lá. Vai lá, cara. Vai, Gabriel. Olha o meu irmão. Tá pegando. Olha lá os caras brincando. Mano, voa longe o negócio. Pega aí, senhor. Não pega não, cara. Vai aí, né? Joga aí, velho. Joga aí, velho. Joga aí, velho. Joga assim, ó. Ele tá animado no desprezo? Uhul! Joga assim, ó. Não, 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 deixa eu... Pega, velho. Trouxe aí, velho. Não vai começar. Os caras estão brigando com o meu ativo. É, você não imaginou o desse bem grande? Eu tô nervoso. É, legal pra caralho. Ainda mais quando é seu, assim, que a gente vai jogar na caixinha. Hum, agora... Pega as caixas, volte aí, velho. Foca desses meninos, mano. O que? O bagulho mais da hora que eu comprei... Ah, eu não mostrei isso aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é uma pipa gigante, rapaziada. Hum, que legal. Por isso que eu comprei a linha. Tá ligado, ó. Comprei a linha. Ah, é isso aqui que chegou, você falou que não chegou ainda. É, isso aqui tinha chegado. É uma pipa gigante, só que é de parapente, ó. Eu coloco a linha aqui, pega ar e ele voa. Nossa, legal. Nossa, isso daí dá pra fazer um paramotor no pneu do Renan. É mesmo? Só que é pipa, esse. Não, mas é só fazer a estrutura aí, né? Não, ele voa também, um paramotorzinho. Só que esse é pra pipa. Tipo, esse é do mesmo tamanho, é a mesma estrutura, só que se você colocar a linha e descarregar, Ah, ele vai assim, ó. O cara dele não tá entendendo nada. Aí eu comprei pipa pra gente fazer pipa versus esse bagulho. Colocar duas linhas chilenas. Tá ligado, gente? É, não. É, né? Mano, o que mais que eu tenho aqui que eu queria mostrar pra vocês? Ah, aproveitando que eu acho que eu já falei, mas aproveitando que o Renan não tá aqui, eu vou colocar uns ali no carro dele também. Porque ele acabou de pilotar, tá ligado? Deixa eu comprar mais isso aqui. Um monte desses. Vai fazer umas guerrinhas assim de... De tacar? De noite, tá ligado? Cabeça acesa. Não, demorou? Eu compro. É que isso aí é da hora. Vou deixar tudo carregando. Mano, agora eu vou abrir uma... Olha esse aqui. Esse carro e deve rampa. Esse aqui. Por que que você não... Nossa, eu tenho um vídeo pra você, Leandro. Eu tenho um vídeo pra você com esse carro aí. É. Você lembra aqueles paraquedinhas que você fez? Ah. Você abre o paraquedinhas? Legal. Mas primeiro tem que brincar com ele, né? Porque o parque é do lado. Broma, bloma, bloma. Comprei. Comprei papel. Porque eu comprei papel e ir pro Thiago, ó. Ah, entendeu. Dinossauro. É isso, gente. Tudo que eu comprei. Deixei. Deixei meus amigos abrirem. Eu... Eu não consigo. Acabou? Acabou as coisas. Acabou. Dá um desespero, moço. Que esses meninos vai pegando, vai brincando, vai quebrando. Aí, às vezes, você não lembra o que chegou. Aí quebrou o cara... Eu abri a caixa pra ver a reação deles e a minha enquanto ia chegando. Porque eu tinha esquecido que eu tinha comprado. E aí eu falei, nossa, mano, chegou tudo de uma vez. Apareceu uma creche aqui? Aí, mano, começou a vir toda... Ó, fica vendo, ó. Um pouco de gente fica espalhado pela casa. Ficou todo mundo aqui, ó. Esperando eu abrir as coisas pra ir pegando. E eu tava em desespero, moço. Mas, e aí? Se você gostou desse vídeo, rapaziada, deixem nos comentários qual que vocês querem pro primeiro, tá ligado? Chegou várias coisas. Chegou esse carrinho. Eu quero descer com ele ali de cima. Chegou esse aviãozinho. Primeiro eu vou testar esse, pra depois abrir esse. Então, mano, vai ter vídeo de cada coisa abrindo e explicando. Alguma coisa que eu quero abrir também, mano. É isso aqui. Vem cá, games. Olha isso. Olha isso, né? Isso aqui é um bagulho de cada um lado. Ele... O Thiago só tinha visto isso. Só que ele é um... Um barco. Um barco. Que você coloca a tampa do jacaré em cima. Tá ligado? E eu não comprei isso aí. Olha que eu comprei também. Hum? Eu comprei... Eu lembro que eu comprei desse. Ó, rapaziada, vem abrir aqui. Esse aqui, ó. É um barquinho branco. Só que, olha a diferença. Ele é como se fosse um... Um tubarão. Tá ligado? Aí eu pensei que ele ia ser a cabeça do tubarão. É. Pra ele ficar tipo... Como se fosse do lado de fora só a cabeça do tubarão. É porque ali é a cabeça só, né? Aqui. Sei lá. Mano, na hora que eu for abrir isso aqui, mano. Vocês vão curtir demais. Juro. Nossa, tô louco a brincar com esses bagulhos. De verdade mesmo. Qual o vídeo que vocês querem primeiro? Mano, da cabeça de tubarão. Mano, do jacaré. Mano, tem a trollagem na Ferrari do Renan. Tem a trollagem na Ferrari do Renan. Tem a pipa gigante, tá ligado? Tem o presente do Thiago com aquele dinossauro que voa. Tem aquela... Mano, tem vários bagulhos que eu comprei pra mim gravar essa semana pra vocês. Que eu achei legal no mercado livre. Eu falei, mano, eu acho que eu vou comprar porque vai ser muito massa, tá ligado? Deixem nos comentários a lista de vídeo que vocês querem ver primeiro, tá ligado? A sequência e tudo mais. Mano, quero falar, rapaziada. E é isso. Vou deixar esse vídeo por aqui se você gostou. Deixa o like. E é isso, mano. Valeu. Falou. Olha o fogo. Já tem tudo aí. Qual o vídeo que eu vou fazer hoje já? Eu acho que a gente podia pro local do Renan. Também acho. Adri. Eu vou personalizar o carrozinho. O que que você vai contar, Léo? Olha esses adesivos aqui. Olha esses adesivos. Não vai estragar, Léo? Não. Não importa. Não importa, né? Olha aqui, ó. E você sabe? Não. Eu comprei um bagulho de fogo aqui, ó. E aí? E aí? Já tudo mandaria. Olha, pegou. Colocando a porta. Nossa, vai ficar chique, né? É isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, mano, é um vídeo diferente. Normalmente eu não costumo gravar isso. Eu só compro, chego e gravo. Mas se você gostou desse vídeo, mano, e tá interagindo, tá ligado? Vocês que vão passar o cronograma de qual vídeo vocês vão assistir primeiro. Deixa o likezão. E é isso. Valeu, falou e fui.